Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo Afinal, hoje teve atualização massiva Nos vídeos postados mais cedo eu falei principalmente da parceira com Dragon Ball Que claro, hoje foi a principal novidade Inclusive, já quero que vocês comentem o que vocês estão achando dessa parceria Se vocês gostaram da aba que a Epic Games colocou no menu Eu sinceramente gostei muito dessa novidade O que vocês acharam também das skins Se vocês acharam elas bonitas, mal feitas Os itens também ali do jogo, tipo a nuvem, eu achei bem da hora O Kamehameha, já tem muita gente comentando que está muito apelão O que já era meio imaginado que isso poderia acontecer Mas eu não achei tão apelão assim Talvez porque eu não enfrentei alguém que, sei lá, usasse muito bem até o momento Mas enfim, comenta aí a sua opinião também das paradas que chegaram com relação a Dragon Ball E outra coisa que eu também quero falar sobre isso é o ônibus de batalha Porque olhem só, o ônibus agora mudou o seu estilo E ele está com essa aparência aí Vamos combinar que ele está muito da hora Na minha opinião está mais da hora do que o ônibus do Naruto Porque isso aí, tipo, ele foi mudado completamente A Epic Games colocou a esfera do dragão ali em cima Mudou também as cores do ônibus Eu achei sensacional, ficou muito legal Comente também o que você achou disso Mas enfim, agora mandando de assunto Eu quero falar sobre as outras paradas com relação a atualização Ou seja, mais skins foram vazadas Não teve somente lançamento de skin do Dragon Ball não Olhem só, estou mostrando na tela para vocês o novo pacote Que tem relação ali com o Salve o Mundo A gente pode ver uma skin feminina, muito bonita na minha opinião Tem ali a mochila, a picareta do conjunto 1500 bucks Então aqueles pacotes que tem direito ali ao Salve o Mundo Como todo mundo sabe, se você gostou, já vai preparando aí o seu dinheiro E outro pacote que também foi vazado aí para a gente É esse pacote Fantasma Que de acordo com vazamentos vai ser lançado dia 18 Ou seja, nessa semana E vai ficar disponível até o dia 17 de setembro E essa skin, para quem não está ligado Tinha aparecido em uma pesquisa feita pela Epic Games Eu tinha comentado inclusive que poderia ser uma skin do mês Desse mês aqui do clube, acabou não sendo E vai chegar nesse pacote que tem aqueles níveis Que você upa no passe e tudo mais Como dá para ver, também tem uma variante diferente ali com máscara No canto direito Tem a picareta que está muito da hora Envelopamento, mochila Enfim, o conjunto ali tem muitos itens Se você gostou, também vai preparando aí os seus V-Bucks Beleza, esse pacote no caso é para o V-Bucks O outro ali é por dinheiro E olhem só, por fim então A última skin vazada de hoje É essa skin feminina aqui Mano chamada Gerena Não sei se tem que se fala, mas enfim É uma skin que já tinha aparecido Num spray, vazado numa atualização Que eu já tinha comentado aqui no canal Era questão de tempo para ela chegar no jogo Então agora ela finalmente foi colocada nos arquivos Da raridade rara Ou seja, vai custar aí 1.200 V-Bucks É uma skin que também pelo jeito vai ser bem bonita Tipo, é como se fosse uma diaba ali, tá ligado? De boné e tudo mais Achei bem da hora o estilo dela Então se você curtiu, já vai ficando ligado Ela vai ser lançada ao longo das próximas semanas E hoje, mano, chegou no mapa Então é uma mudança que muita gente estava esperando Lá no Clarim Diário Esse novo local agora se chama Laguinho da Leseira Não sei quem é que teve a ideia desse nome Achei engraçado Mas enfim, como dá para ver Mudou completamente o Clarim Diário E se transformou basicamente no Lago da Preguiça Para quem lembra, lá no final do capítulo 1 Tinha um local muito parecido No norte do mapa e tudo mais Que tem meio que o tema ali de barco pirata e tudo Inclusive também voltaram os canhões ali nesse local Também um item lá do primeiro capítulo Você pode estar encontrando aí E muita gente está comentando Que pode ter relação com parceria de piratas do Caribe Eu até já comentei sobre essa possível parceira aqui no canal Que a Epic Games colocou tipo um barco no mapa Muito parecido com uma cena do filme Como dá para ver ali o baldinho de madeira e tudo mais E agora chegou ali no Clarim Diário Logo um local que tem esse tema pirata também E voltaram os canhões Será mesmo que isso também tem relação Uma dica que essa parceira vai acontecer no futuro Tem que ficar de olho, não estou confirmando aqui para vocês Lógico, porque a gente não sabe se realmente é isso Mas a Epic Games talvez esteja dando essa dica de fato E para a gente vamos ver no futuro Se isso realmente está certo ou não De qualquer forma o local ficou muito bonito na minha opinião Eu sempre gostei do Lago da Preguiça Tipo visualmente falando, um local bem bonito E muita gente também estava querendo já que saísse do mapa Clarim Diário, já não estava mais gostando Estava enjoado já Agora então pode aproveitar esse local totalmente novo E olhem só, a Epic Games também fez uma mudança hoje Na SMG de carga Eles escreveram o seguinte no Twitter Coloque-os na linha Nós reduzimos drasticamente o recuo vertical da SMG de carga Para que você consiga manter seus oponentes na mira Ou seja, ela foi bufada Quando você dá os tiros, ela vai recuar bem menos Então você vai conseguir manter a mira muito mais de boa Muita gente acha que nem deu bola para essa mudança Porque não gosta do estilo dela, tá ligado? Que tem que, digamos que carregar ali A munição e tudo mais, demora um certo tempo Eu também não gostei muito do estilo dela Não gosto muito dessa parada de carga ali Mas enfim, se você usa ela Está aí uma notícia boa Que ela foi bufada aí no quesito de mira E olhem só, a Epic Games também deu dois avisos no Twitter Sobre bugs importantes, tá? Um deles tem relação com essa parceira de Dragon Ball Olhem só, estamos cientes do problema Com a recompensa subida de nível Do Dragon Ball Poder Liberado Não estar concedendo as estrelas de batalha Para o passo de batalha Estamos trabalhando uma correção E vamos garantir que todos os jogadores recebam As estrelas faltantes Então se você ainda está sofrendo com esse problema Acho que é todo mundo, na verdade Então fique esperto A Epic Games vai conceder as estrelas Assim que esse bug for resolvido E outro problema com relação também a presentes na loja Estamos cientes de um problema No qual alguns pacotes da loja de itens Não podem ser enviados como presente Atualizaremos também assim que tivermos mais informações Até o momento nenhum desses bugs foi corrigido E esse bug também de certa forma tem relação com os pacotes do Dragon Ball Que chegaram hoje muita gente tentando enviar de presente Para alguém e não está conseguindo É por conta disso, tá? Assim que os dois bugs foram corrigidos Se tiver alguma atualização Eu vou estar comentando aqui no canal com vocês Mas enfim, é no momento o bug aí No evento do Dragon Ball das estrelas do passo Também bug no sistema de presentes E rapaziada, outra parada que eu quero comentar É sobre as recompensas do terceiro quadrinho Da Guerra do Ponto Zero Nas quadrinhos da Marvel Olhem só o que Anzitz comentou aqui Que o gesto Sniktik e Sniktik E a picareta Garde e Adamantil Recompensas do quadrinho então Da edição 3 foram descriptografados Eles podem ser usados com qualquer traje E o gesto equipa a picareta em partida Ou seja, se você for adquirir então O quadrinho número 3 Você vai conseguir essas duas recompensas Na sua conta Lembrando que elas também vão ser lançadas na loja Se você tiver afim de comprar Elas vão chegar em algum momento Para você estar adquirindo também Sinceramente achei muito interessante Esse sistema de você usar o gesto Você equipa a picareta Eu acho isso bem da hora E mano, ficou muito legal a picareta também Ela pode ser usada com qualquer skin Não somente com Wolverine Ou seja, isso é uma vantagem muito da hora Porque se você não tiver Wolverine Você pode usar qualquer skin de Ubifato Que você tem aí na sua conta também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo o que você achou Dos assuntos que eu falei aqui E se você curtiu então no geral Essa parceira com o Dragon Ball Pelo que eu vi, muita gente gostou O que já era imaginado Não tinha como ser ruim Acho que não teve de fato Coisas ruins dessa parceria Está todo mundo gostando até o momento Mas enfim, se você tem alguma coisa aí Para dizer que não gostou dessa parceria Algum item O design das skins Fica à vontade para comentar aí Sua opinião E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, também mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Afinal, hoje teve a atualização Muita coisa interessante E também para saber das recompensas Da edição de número 3 Dos quadrinhos da Marvel Guerra do Ponto Zero Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E eu fui!